O Instituto Histórico Geográfico de Santos iniciou esse processo já há uns três meses, mas nós estamos oficializando ele numa data pontual, que são 170 anos do início da atividade de imprensa em Santos, marcado no 12 de setembro de 1849. E é um programa que o Instituto abraçou, criou, com até o slogan Digitalizando o Passado para as Futuras Gerações, que tem a proposta de digitalizar todo o acervo de hemeroteca da cidade, os jornais, as revistas e também alguns livros históricos da cidade. O Instituto Histórico Geográfico fechou parcerias com a Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio e também com a hemeroteca municipal Roldão Mendes Rosa, ligada à Secretaria Municipal de Cultura. Há um termo de cooperação técnica, onde o Instituto estará digitalizando esse material municipal sem nenhum ônus aos cofres públicos. Você vai descobrir coisas do passado da cidade, vai poder ter um olhar sobre como a cidade reagiu aos grandes fatos históricos da humanidade, às grandes guerras, à chegada do homem à lua, o bug do milênio, enfim, várias coisas. E também vai ver o perfil da publicidade, das questões sociais, da própria atividade jornalística, com todas as suas nuances. Enfim, é um material para pesquisa, para toda a natureza, vastíssimo, e que eu acho que vai ajudar muito a sociedade como um todo a compreender o seu passado. Por quê? Uma sociedade que quer avançar para o futuro, precisa ter conhecimento do seu passado. Legenda Adriana Zanotto